O que assessores de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, tem a ver com um empreendimento milionário no interior de Minas Gerais, que foi registrado em nome de um laranja? O UOL foi ao interior de Minas atrás da resposta. O Parques do Vale é um loteamento com a ambição de se tornar uma nova cidade na região do Vale do Aço. Com área de 2,5 milhões de metros quadrados. A empresa Ibiporã faz obras de infraestrutura no local e é dona de 240 lotes, que valem pelo menos 114 milhões. Mas em Ipatinga, ninguém sabe quem é o dono do negócio. Quem é dono hoje você não sabe, né? O dono? Quem ficou dono disso aqui é? Não, não, isso não é... Tem nem ideia? Nunca apareceu o dono aí? Ibiporã é a empresa que... Mas quem é dono do Ibiporã? Eu sei que eu não sei, né? Se a gente é contratado. Até o início do ano, fundos administrados por três bancos eram donos do loteamento. Em fevereiro, eles entregaram a Ibiporã a uma pequena empresa chamada Gênesis Participações, que tem capital social de apenas mil reais. Um documento da Junta Comercial de Julho mostrava Humberto Teixeira como o único dono da Gênesis. Humberto é um técnico em segurança de origem humilde, sem qualquer experiência com gestão de empresas. A esposa não sabe dizer como ele virou dono deste patrimônio milionário. Qual que é o sentido do império da senhora ser dono daquilo? Eu entendo, é muito valor. É muito valor? Ele não quer ser dono daquilo? Por que ele prestou o nome dele para aquilo? Eu não sei de uma forma. Desde maio, a gestora administrativa do empreendimento é uma assessora de confiança de Rodrigo Pacheco, Bruna Godinho. Mas ela nunca recebeu salário por este trabalho, apenas o salário de funcionária do gabinete de Pacheco em Belo Horizonte. Você está trabalhando na Ibiporã? Ou para o funcionador Pacheco? Você tem alguma... Você tem crachá, alguma coisa aí? Eu tenho identificação, sim. Bruna não quis dar entrevistas. Uma dúvida sobre a tira. Quem te contratou para trabalhar na Ibiporã? Me manda por e-mail. Essa pergunta apenas? Anjo, manda a pergunta por e-mail. No dia seguinte à abordagem do UOL, sua exoneração do gabinete de Pacheco saiu no diário oficial. Por e-mail, ela disse ter sido convidada para trabalhar na Ibiporã pelo advogado José Júlio Costa Neto. Costa Neto é braço direito do ministro Alexandre Silveira, um político aliado de Pacheco. Foi o administrador financeiro da campanha de Silveira ao Senado em 2022 e defendeu uma de suas empresas em processo por improbidade administrativa. Após ser procurado pelo UOL, o advogado disse que vai assumir a propriedade da Gênesis no lugar de Humberto. A alteração depende de providências na junta comercial. No passado, Humberto trabalhava como vendedor de carros em lote nos fundos da casa de Costa Neto. O advogado não respondeu porque o ex-vizinho figurou até agora como o único sócio em um empreendimento que vale mais de 100 milhões. Em Ipatinga, o Parque do Vale tem o apelido de Alexandria, por causa do entusiasmo de Alexandre Silveira em torno do projeto. Uma empresa do político também tem lotes no local. Silveira processava os bancos na época em que eles controlavam a Ibiporã, mas renunciou à ação logo após a entrada no negócio de uma empresa ligada a seu assessor. Por meio de nota, Silveira e Pacheco negaram ter participação no empreendimento Parques do Vale. Pacheco afirmou desconhecer a atuação de sua funcionária. UOL Pacheco afirmou Pacheco afirmou Pacheco afirmou Pacheco afirmou Pacheco afirmou Obrigado.